Então bora lá, rapaziada, que hoje vamos fazer um minigame muito divertido aqui no mundo de Ben 10. Você sabe qual vai ser hoje, Rajinx? Ah, eu não sei não. Cara, deixa o seu sorriso aí, mano. Não, eu não quero papo não. Você tá feliz, mano? Olha a minha cara, mano. Rapaziada, pra quem não sabe, o Rajinx gravou um vídeo e aonde se ele perdesse ele teria que ficar com o rosto igual o que eu tô. E como eu tô com esse rosto aqui, o Rajinx está com ele também. Mas, assim, Rajinx, hoje é um não escolha a porta errada, bem clássico mesmo. Porém, é só de Omnitrix a um, mano. Uh, esse é da hora, hein, mano? Esse é da hora, hein, meu rei? E aí, você está pronto? Cara, tô pronto pra pegar a caracatrix, pegar a caracatrix, só pra te amassar, mano. Não demorou. Então vai, pega aí o primeiro que o seu vai ser o culero trix, cara. Não, 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 não. Já vem aqui e vermelho. Vermelho, você pegou a minha cor, cara. Deixa eu pegar aqui a minha cor agora. É branco. Nossa, eu peguei a sua cor e você... Mano, mano. Tá pegando a hora. Eu peguei a sua cor, você pegou a minha cor. Por que você colocou aqui e, tipo, não aqui em cima? Por que você não viu que eu sou cara de bobada, mano? Porque eu tô falando que eu tenho cara de bobada agora. Eu tenho cara de bobadão, mano. Beleza, mano. Beleza. Peguei o Shaquetex, mano. Pô, peguei o cara de trix, mano. Nossa. Ô, lembrando, tá? O Shaquetex, você tem que derrotar eu, não o meu alien, tá? Tá, na última eu já falei sacanagem comigo. Não, 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 não. Eu informei, mas ó, pula aqui e vamos pra arena. Eita, chegamos. Da hora que, tipo, a gente tá no universo de Ben 10 numa arena de Dragon Ball, cara. Você viu, mano? Então, o meu eu já soltei aqui o quatro braços, prontinho. Pra detectar a ameaça aqui, não foi? Ó, vou chegar perto de você pra detectar. Aí. Uh, chama? Você vai te chamar mesmo? Eu vou ter que ir, né? Então vai. Ah, quer tentar trocar? Você pode trocar três vezes se quiser. Ah, então vamos. Ó. Dois. Deixa eu ver agora. Nossa, o Pereira que eu peguei agora. Ixi, eu acho que eu não tô sendo uma ameaça não, hein? Você viu? Ih, é. Ah, mas eu troquei mesmo. Então vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Vamos? Mano, aquele é bem lentinho, mano. Vai, me salva, né? Me salva. Me salva aqui, velho. Fazer um brinco, cara. Ah, mano. Ah, isso aí foi justo, cara. Mano, foi fácil até demais, mano. É, foi fácil, foi fácil. Volta aqui para a arena. Voltar 1x0 pra você, Rajin. Ainda falta bastante porta. O time da Virara vai vir como sempre, né? Então pode roletar, mano. Cara, eu já vou vindo daqui, ó. Ih, eu acho que essa cara de bobada me deu sorte, hein, mano. Cara, te deu sorte? Me deu sorte. É porque você é bobo, ele combinou, né? Não, não. Eu sou inteligentíssimo. Ah, sim. E o seu... Oh, as duas nós pegamos um do lado do outro, percebeu? Você viu, mano. E eu peguei o dos Trix. Ah, vamos ver aqui. O meu, eu peguei o Carioca Trix, mano. Ah, não, mano. Isso é da hora demais. Carioca Trix, cara. É, aqui eu vou ganhar, mano. Pega o Cria-X, não. Pega o Cria-X, não. Não, eu não vou pegar o Cria-X, não. Eu juro que eu não vou de Cria-X. Eu vou de 4 e 20, mano. 4 e 20 é bom, tá? 4 e 20 é bom. Mano, pior é isso aqui. Ah, mano. Essa zaú é incrível, Radix. Ai, 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 ai. Mas é muito da hora. Mas eu vou de diamante. Demoro. Vai, PVP, hein? Vamos aí? Bora. 1, 2, 3. Valendo. Radix, eu acho que o meu Omnitrix é mais forte, mano. Sai daí, ô, Tirador, mano. Toma, toma, toma. Nossa, nossa, nossa. Você dá muito dano. Nossa, eu fiquei com 8 coração, mano. Mano, você me maçou, velho. Você achou, mano? Me maçou, eu não consegui a tapa direita. Ah, tamo junto, velho. O pior é o Caramelo, né, mano? Não, não. Todos aí estão muito. Isso tem muito, mano. Muito, muito, muito. Não, esse pior é que esse daqui tem até que bastante aliens, né? Nossa, tem muitos aliens. Mano, tem umas 4 páginas. Tem muitos aliens. Eu não esperava que seria tudo isso, não. Mas 1x1, Radix. Um pro Crazy, um pro Raiva. E mais uma vez, laranja, mano. Mano, só falta pegar preto e ficar no seu ladinho de novo. Nossa. Cara, você gosta de ficar do meu lado, né, velho? Não, não. Você que gosta, mano. As outras fui eu que peguei antes, mano. Ai, 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 ai. Laranjinha, vamos ver o meu. Caraca, ganhei. Você perdeu. Você perdeu. Qual você pegou? Modelo X. Ah, não, mano. Você gostou, né? Acho que eu perco, né? Você acha que você perde? Eu não sei com o que é o Celestial. Cara, eu não sei também, mano. Mas eu... Será que eu vou... Não, eu não vou de massa X, não, velho. Cara, é que tem muitos e muitos aliens, cara. Fogo Estrelar. Eu vou de diamante e platina, cara. Não, perdi o que eu tenho. É um X, né? É um X. Vamos aí? Ah, mano, eu acho que eu consigo tancar porque eu sei a vida desse alien que eu aí. Mano, eu tenho 5 hotbar. Não, então, eu sei. Eu tenho 4, mano. Então vai. 1, 2, 3. Valeu ainda. Beleza? Mano, esse daí não me dá dano, não, velho. Não, esse aí também não dá dano, não. Não? Então eu vou ter que vir pra cá. Toma, toma. Nossa, nossa. Você combou com o... Toma. Nossa Senhora! Caracadinha, que surra você tomou agora, hein, velho. Nossa, mas olha os outros personagens meus aqui, velho. Deixa eu ver. Mano, é que aqui é todos da hora, né? Tipo, tem o Quebra Estrela, que é o Quatro Braços. Tem aqui, ó, o Chama. Tem, mano, muitos aliens. Olha. Não, eu tenho aqui, todos, tipo, meio cavaleiros. Olha esse, Galaxitoide, mano. Morra, é da hora de... Mandíbula profunda, mano. Ah, eu não sei o nome que eu vou dar pro Arne. Eu vou dar de Mandíbula Profunda. Ô, 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 Rai Jinx. Mano, tá 2x1 pra mim, né? Não, 2x2. Tá 2x2? Não, calma. Não, 2x1 pra mim. Não, eu ganhei duas. Não, eu ganhei duas. Eu ganhei a última e ganhei essa, pô. Não, eu ganhei a última. Eu ganhei com o Carioca Trix e ganhei com o Modelo X. Você perdeu o Carioca Trix. Mano, eu ganhei com o Quatro Braços, velho. Deixa eu lembrar. Ah, não, eu perdi, né? Ah, esse cara querendo me roubar, mano. Que filantra, mano. Não, calma. Eu... Eu... Você viu a minha cara derrubada? Não, beleza, beleza. Ó, ó, Rai Jinx. É a última porta. Ou você empata, ou eu vou vencer de vez, cara. Ei, você percebeu uma coisa, mano? O quê? Que todos. A gente ficou do ladinho do outro, mano. É verdade, né, mano? Mas, assim, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês inscritos. Qual é o Omnitrix AU favorito de vocês, cara? O Omnitrix que vocês falam é o mais da hora. Pô, dessa Adam toda, eu não sei se eu gosto mais do modelo X ou do Celestial, mano. Eu acho que os dois é bem legal, velho. E você, Rai Jinx? Eu prefiro o Careca Trix, mano. Ai, 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 ai. Beleza. Você vai pegar o Culeiro Trix agora, ó. Peguei amarelo, mano. Você pegou o azul? Eu peguei azul, mano. Vamos ver qual vai ser aqui o meu e... Mano. Ah, o... Mano, sacanearam eu. O que você pegou? Tá o Matrix, mano. Mano, é o meu, mano. É o Culeiro Trix? Sim, mano. Beleza, mano. Beleza, velho. Usa o segundo aí, mano. Que era o quatro... O Doas Vara? É. Deixa eu ver. Mas ele tá moezinho do braço. Tá bom, eu vou com ele, velho. Ó, o tamanhozinho do braço, mano. Eles sacanearam aqui também, mano. Que eu só tenho o Perebas, mano. Ah, mas você tem... Você tem dois aliens, não são? Três, ó. Tem o Fantasmático. Ah, eu não vou te dar dica. Eu não vou te dar dica, cara. Eu quero ganhar, mano. Eu não vou te dar dica, velho. Vamos fazer o Fantasmático. Então vai, ó. Um, dois, três, valendo. Vamos aí. Ah, mano, começou, velho. Nossa, eu tô com o coração já. É, então. Pois que eu sei, né? Nossa. Ô, 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 ô. O Raidix, empatou, mano. Então, vai ter que jogar tudo no dropper, né? Não, vamos fazer assim? Quem fazer dois pontos primeiro, vamos jogar todos no dropper. E quem fazer dois pontos primeiro, vence. Tranquilo, mano. Joga todos os seus Omnitrix no dropper, que eu vou colocar todos os meus aqui. Vai ser dois pontos, tá? Aham. Com o mesmo Omnitrix ou com dois diferentes? Não, pode colocar todos aí, ó. Então vai, ó. Coloca aí. Pode apertar o botão. Vou apertar aqui e... O Blod Tricks. Vamos lá. O meu vai ser Carioca Tricks, mano. Cara, dessa vez, mano, hum... Eu vou... Cara, é difícil, mano. Mano, ai, velho. Eu nem vou falar o nome desses aliens aqui, velho. Tem um só não. MC Lobo Mal. Eu vou de MC Lobo Mal. Meu Deus do céu. E eu vou de 4 reais. Eu tenho um ataque chamado Rabada, não é isso, mano? Não, o Rabada tem em todos, mas é engraçado. Vai. Eu achei que você ia. Eu achei que você ia de tigrinho, mano. Ah, eu também pensei no tigrinho, mas eu vou nesse daqui. Vai, ó. Um, dois, três, valendo. Tá, mano. Beleza. Vai alguém desse Blod Tricks? Esse daqui não dá muito dano, não, mano. Toma. Eu tenho que tentar vir aqui. Toma. Você me dá duas barras. Dois corações. Ai, dois corações? Você tem quantas ativar? Mano, eu tenho duas. Você tem duas? E você tem quantas? Uma. Ah. Nem precisava responder, né? Eu acho que isso daí já foi a resposta. Ai, gente, você tá com um ponto. Ou seja, você pegar mais um homelêntrico ali e vencer, você é o grande vencedor. Se eu venci, nós é pra rodar na final, cara. Vai ver que eu vou ganhar. Já vem aqui, ó. Não vai, cara. Ah, não, mano. Joguei Tricks e eu peguei o Traumatrix, cara. Eu não preciso. Eu vou aqui de XLR8, mano. Só por conta da velocidade, mano. Ah, não. Você é muito safado, mano. Por quê, velho? Porque você precisa bater em mim, mano. É. O único jeito é chegar mais rápido, mano. É, ué. Fui esperto. Não é ser safado. É ser esperto. Não, safado. Então vai. Coloca aí seu alien. Acho que eu vou nesse, mano. Nossa. Coloca aí o coraçãozinho nele. Ah, tem que colocar o coraçãozinho? Aham. Bem no chão. Aê. Então vai. Um, dois, três. Valendo. Nossa. Agora deu ruim. Então, o xílio deu ruim. Vamos? Vamos acordar? Mano, pior que ele é tão rápido que ele não tá me acertando, velho. Ih. Eu percebi. Ih. Ele me acertou uma. Ih. Você tira meio o coração e ele tira um. Ih. Ele caiu lá embaixo. Ele caiu lá embaixo. Caraca, ele chamou outra ainda. Que pilantra, mano. Boa. Olha esse pereba, mano. Você achou pereba, velho? Pereba é pouco. Ele é oito velho aí, mano. Estamos na rodada decisiva, mano do raio. Caraca. Agora vai ser pedrada. Primeiro pra você ter ganho nada, mano. Agora é pedrada da pedrada, hein. Posso ir primeiro? Quero ver, mano. Pode ir. Ai, 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 ai. Peguei. Nossa, carne e trix. E você? Nossa. Celestial, mano. Nossa. Eu vou ter que pegar... Não! É ameaça, né, mano? É pela ameaça, né, mano? É, tem que ter ameaça simplesmente o Alien X, mano. Ah, daí eu me ferrei, né, mano? Ai, ai, ai. Vai, no já, hein, Radins? Não, calma, calma, calma. Ai, ó, galera. Se vocês acham que eu com o Alien X vai ser o vencedor, vocês deixam o seu like. Agora, se vocês acham que o Raiz Jinx, um Omni-Trix Celestial, vai ser o vencedor, deixa um comentário. Pô, é pareado, mano. Todos os seus aliens são celestiais, velho. Mano, é pareado nada. Mas eu vou tentar fazer o ataque. Uma técnica, mano... Não vai dar certo. Uma técnica milenar, mano. Então vai. Um, dois, três, valendo. Deixa eu jogar o Wither. Eita, o Wither vem em mim. Calma. Beleza. Mano, eu sei que em algum momento... Calma aí que você vai fazer a técnica milenar, mano. Eu sei que em algum momento você vai estar por aqui, velho. Você vai aparecer. Calma. Beleza. Calma. Cara, eu tô um pouco em choque, velho. Você é calma, mano. Mano, eu tenho medo do que você está pensando. Ah, velho. O problema é que eu não enxergo. Mas você quer... Não, nada. Ah, então eu me encerrei, mano. Beleza. Olha o carinha aqui pegando fogo. Olha o carinha aqui pegando fogo. Ih, parou o fogo já. Nossa, você... Pô, você voa lá pra cima mesmo, né, seu pilantra? Hã? Caraca, mano. Mas você não dá dano, não, velho. Você não me encerra esse poder. Ah, então eu não cheguei, mano. Não vai dar... Eu deixo você trocar de alien aí, pra ver se vai ter mais sorte. Ah, então deixa eu tentar aqui. Calma aí. Então vai, troca aí. Troca aí. Vamos de chama. Ô, chama é forte, hein, mano. Vamos aí? Bora. Um, dois, três, valendo. Não sei nada. Já tô indo, mano. O cara ia saber. Mano, o poder não me dá dano também. Ah, então eu acho que nem eu tava. Deixa eu ver a porrada. Cara, até agora eu não perdi nada. Toma. Ah, então sai fora, sai fora. Toma. Ah, mano. Toma. Ai, 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 mano. O Raio Crazy ganhou mais uma. Mas eu quero fazer um teste. Pega o Minitrix Celestial aí. Pega ele aí. Vou fazer esse teste. Você tá com o Alien X ainda? Tô, tô com o Alien X aqui, mano. Deixa eu pegar ele aqui. Nossa, tinha ele e o Coletrix, mano. Pega aí, pega aí, pega aí. Tá, tô indo aí. Agora, ó, coloca um Alien que você acha que é forte, tá ligado? Mano, eu acho que isso aqui, né? Quebra as estrelas. Uh, é verdade. Dá um tapa aí. Vamos ver se dá dano. Dá. Agora dá. Mano, vamos tirar um PvP? Bora. Vai. Um, dois, três. Vai. Lendo. Aqui dá dano, velho. Mas ainda acho que o Alien X vai ser mais forte. Calma. Beleza. Pegou fogo. Mas no poder você dá pico dano, mano. Toma. No tapa é uma barra por tapa. Nossa, mano. Pior que aqui é porrada, hein? Caraca, eu acho que eu vou perder. Vai ganhar. Você acha? Muito disputadíssimo, cara. Eu quase perdi, velho. Eu juro pra você que eu quase perdi. Mas o meu patinho perdeu mais uma. Fala aí. Ah, nem tem. Nem tem de patinho nada. Ai, 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 ai. E é isso, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo.